Vamos swingar, vamos swingar Vamos balançar nessa vaneira Que essa é nova onda, flanqueira Quebra aqui, quebra menina, parceira Que a moçada vem swingar na bandeira Vamos balançar nessa vaneira Que essa é nova onda, flanqueira Quebra aqui, quebra menina, parceira Que a moçada vem swingar na bandeira Vem pra casa, fica aí parado No balanço, flanqueira, franqueira, subringado Todo mundo tá querendo letar nessa dança Do seu brinque da maneira que o povo balança Vem pra casa, não vem cair parado No balanço, farangueiro, pega o seu vingado Todo mundo tá querendo letar nessa dança Do seu brinque da maneira que o povo balança Vamos balançar essa maneira Que esse é o novo rodo, farangueira Que quebra aqui, quebra a menina faceira Que a moçada vem suiga na bandeira Vamos balançar essa maneira Que esse é o novo rodo, farangueira Que quebra aqui, quebra a menina faceira Que a moçada vem suiga na bandeira Oh, menina, vem cair parado nessa dança Que esse é o novo rodo, farangueira Que quebra aqui, quebra a menina faceira Que a moçada vem suiga na bandeira Oh, menina, vem cair parado nessa dança Esse trancor de maneira, moçada, balança Já tá tomando o contorno, vaso e vinteiro Mistura anima com o tranco, farangueira Oh, menina, vem cair parado nessa dança Esse trancor de maneira, moçada, balança Vamos balançar essa maneira Que esse é o novo rodo, farangueira Que quebra aqui, quebra a menina faceira Que a moçada vem suiga na bandeira Segura aí Segura aí Segura aí, chate, ela dá raza Vamos balançar nessa maneira Que essa é a nova onda, farangueira Que quebra aqui, quebra a menina faceira Que a moçada vem suiga na bandeira Vamos balançar essa maneira Que esse é o novo rodo, farangueira Que quebra aqui, quebra a menina faceira Que a moçada vem suiga na bandeira Vamos balançar essa maneira Vamos balançar essa maneira Vamos suiga, vamos suiga Suiga Valeu